Senhor presidente, nosso querido deputado Erick Musso, meus pares, sentindo o dever e na obrigação de vir aqui a essa tribuna, naturalmente para elogiar, conclamar a todos os pares e também a população que nos assiste, para um projeto de lei tão importante igual esse que o deputado Bruno Lamas está apresentando. Eu venho lutando aqui há muitos anos com relação a várias movimentações e várias atividades, hoje mesmo, aliás ontem mesmo eu falei sobre a questão de doação de órgão, porque nós temos 800 pessoas na fila hoje para transplante renal. Nós temos cerca de 130 pessoas na fila para transplante de córnea. E não é possível que o Espírito Santo, que já foi o quarto, era o penúltimo no país em doação e transplante de órgão. Chegou a ser o quarto do país e agora está voltando ao lugar na rabeira do nosso país. Então é preciso que a população nos ajude, que nós que temos a tribuna para falar, que nós possamos passar essa mensagem para o nosso povo. Porque para quem não sabe, vocês vão tomar um susto, quem não sabe, deputado Bruno Lamas, a importância do processo de vossa excelência, é que precisa de 100 mil amostras, 100 mil amostras, para uma compatível para receber o transplante de medula óssea. Então, numa cidade igual Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, tem cerca de 400 mil habitantes ou pouco mais de 400 mil habitantes. Se eu precisar de um transplante de medula óssea, só tem quatro pessoas em cada cidade dessa que poderá doar medula óssea para mim. E assim é para você que está em casa, nos assistindo. Então é de relevante importância esse projeto e a gente sempre falar aqui sobre essa questão. Aproveitar que no dia 27 de setembro, no mês que vem, é o dia do doador de óssea. E eu quero aproveitar e convidar todos, nós fazemos uma caminhada saindo ali do PI, da Praia de Camburi até o Clube dos Oficiais e Camburi também. E nós temos a camisa, nós temos a Secretaria de Saúde, sempre ajuda e a Rosemary, a enfermeira Rosemary Lacho, ela organiza isso muito bem. E nós traremos aqui ainda, no início do mês, a Rose vai falar sobre isso aqui da tribuna. O doutor Lauro também, que é uma das maiores autoridades, nefrologista e também autoridade de transplante de rim. E também doutor Gustavo, que também é do centro de captação de órgãos. Então nós precisamos conversar com a nossa família, com nossos filhos, para que no caso do acidente ou de um... Infelizmente isso acontece com tanta gente, que possa doar os seus órgãos para outra pessoa. Não é possível continuar jogando debaixo da terra tanta vida e que pode salvar tantas pessoas. Então, deputado Bruno Lama, meus parabéns pelo projeto, mas eu queria também lembrar hoje, dar um abraço a todos os cardiologistas do nosso estado e do nosso país. Hoje é dia do cardiologista. Então, eu quero dar um abraço especial ao meu cardiologista, Dr. Jansen Bonfim, lá da Clínica da Praia, que é o meu cardiologista, que cuida do meu coração. E também outros que não cuidam também, que cuidam do coração de tantas pessoas. Que recebam o nosso abraço e o nosso respeito. Eu não vou falar o nome de outros cardiologistas, senão eu vou acabar esquecendo de alguns, com certeza que são muitos. E cuidar do coração, muita gente acha que o coração é a sede do sentimento do amor, mas na verdade é o cérebro. O coração é sede, é o centro, é o bombeamento que leva para o cérebro naturalmente o sangue oxigenado que vai naturalmente fazer com que a gente raciocine e que a gente tenha nossos sentimentos. Então, falando para o Espírito Santo hoje, eu quero dar os parabéns ao deputado Bruno Lamas, por essa lembrança da importância da doação de medula óssea. Lembrar também do meu querido amigo Ferreira Neto, que doou para o seu irmão medula óssea também. Nosso querido índio, que se Deus quiser e ele quer, vai ficar bom com o transplante de medula óssea do seu irmão. Porque dentro da família, Bruno, ainda você consegue achar com mais facilidade. Mas se você procurar a população em geral, é que essa proporção que eu estou te falando, um para 100 mil pessoas que poderá doar, 100 mil pessoas que poderão doar a medula óssea. Então, quero dar o meu apoio, meus parabéns e dizer que pode contar com esse deputado para defender o seu projeto. Muito obrigado.